Olá, muito bom dia você de casa, muito bom dia você meu amigo, muito bom dia você minha amiga que nos acompanha, estou meio gripadinho aqui ainda, gente olha, daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo aqui, inclusive agradecendo as pessoas, a nossa amiguinha, a Maria da Ajuda, durante toda a semana a gente fez uma campanha aqui, as pessoas doaram fogão, doaram fralda, doaram roupas de bebê e ela está querendo agradecer aqui no nosso programa, isso é muito importante. Tem um outro rapaz aqui, o Adonias, o Adonias ele tem família, está desempregado, está desesperado, Renato, por favor me dá uma oportunidade de conseguir um emprego através do seu programa, daqui a pouco eu vou bater um papo com o Adonias, tá bom? Quero mandar um alô especial para os aniversariantes, vamos começar primeiro com os famosos, o Eric Marmo, completando 40 anos hoje, ator, parabéns aí, né, ao Eric Marmo, também o Lionel Messi, 29 anos, jogador de futebol, completando idade nova, tá aí o Lionel Messi, o cara do Barcelona e da seleção da Argentina, que está mandando ver. Quero mandar um alô também para a Maria Ângela Carlesso Sesquim, a Maria está fazendo aniversário hoje, lá do bairro de Paranã. Alô Maria, um ótimo dia para você, o João Roberto Boni, do bairro Interlagos, o João Batista Gonçalves, 49 anos, bairro Canivete, a dona Joana Paixão de Souza, 84 anos, bairro Interlagos, e também Gleide Rosa Galavote, do Rio Quartel, que hoje completa a idade nova, parabéns, Deus que abençoe, dando vida, paz, saúde e muita alegria. Aniversário antes do Facebook, a Camila Rodrigues, que hoje completa a idade nova, olha lá, Camila, eita nós, interage conosco pelo Face. Também a Joana Souza, alô Joana, o Charles Silva, também o Vanderson, Vanderson Francisco, pessoal do Facebook, que hoje faz aniversário, parabéns. Midian Oliveira, mãe do meu amigo Marcelo Oliveira, Midian, está fazendo aniversário hoje, parabéns. A Dani Rocha, também Josemar Xavier, a Marilene Souza, alô Marilene, a Joyce Santos, a Jaqueline Profira, também a Cícera Silva, e, por último, o Júnior Souza, pessoal que faz aniversário hoje, parabéns, que Deus esteja abençoando, dando vida, paz, saúde e muita alegria, é o que todos nós, aqui da TV Sim, desejamos de coração. Documentos encontrados, eu agora preciso da sua ajuda para a gente poder entregar esses documentos que estão conosco aqui na emissora, e que muitas vezes a pessoa perdeu, não sabe, está aqui conosco. Atenção, Viviane Soares, atenção, Viviane Soares, RG Identidade, seus documentos estão conosco aqui na emissora, tá, a Viviane Soares, e também, já está aí na tela, tá, e também o Sandro Neves dos Santos, tá, e o Sandro aí, RG Identidade, ok? Olha, eu quero, inclusive, falar para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa, é importante a gente se organizar, ter um cronograma que a Prefeitura, ela disponibiliza para a comunidade, para que você possa se organizar na sua casa aí, e colocar o entulho na calçada no dia certinho para ser recolhido, que aí a cidade fica limpa, e ao mesmo tempo, facilita a sua vida, você colocou lá, a Prefeitura já leva. Então, atenção, nesta sexta-feira, preste atenção no cronograma, Centro da Cidade, Nova Esperança, Movelar e Fonte Grande, nesta sexta. Na segunda-feira, Nova Esperança, Planalto, Movelar e Fonte Grande, tá, você que está aí acompanhando o programa, que tem entulho na sua casa, você pode já colocar para ser recolhido pela Prefeitura Municipal de Linhares. Ah, eu quero falar dos eventos, são muitos eventos para esse final de semana, tá, nesse sabadão, no Garage & Pub, anos 60, 70, 80, os meninos que vão estar arrebentando, vai ser muito legal. E também um evento bem bacana que vai acontecer no dia 2, na semana que vem, que é a festa do pessoal da maçonaria, eles estão recolhendo roupas usadas, alimentos, enfim. Olha, a festa retrô, né, vai ser muito bacana a noite retrô, o melhor do rock. Festa da Comunidade São João Batista, no bairro Linhares 5, atenção pessoal do bairro Linhares 5, quem está acompanhando o programa, você não pode perder, tá, dia 24 agora é o último dia da festa, vai ser muito bacana sempre no final de semana. Noite retrô, agora sim, está ali na tela, isso, valeu produção, o melhor do rock nacional e internacional, anos 60, 70 e 80. Banda, é, rock 80 e Johnny, e ainda banda, é, Johnny Banda, dia 25, vai ser nesse sábado, às 9h30 da noite. Primeiro arraiá do Antônio Silva, que acontece nesse sabadão também, às 9h da noite, legal, show de bola. Também arraiá do Emef Caboclo Bernardo, lá no bairro Planalto, vai ser no dia 2, a partir das 19h30, tem comidas típicas, tem pescaria, danças, barraquinhas, muitas brincadeiras, está aí na tela. Primeira cavalgada da colheita, São Sebastião de Terra Alta, dias 2 e 3 de julho, tá, com a entrada franca, várias atrações. E ainda, primeiro passeio na Reserva Natural Vale, em Soretama, você pode, aliás, você deve participar, vai ser muito bacana, a saída ali da Praça dos Correios, tem piquenique, tem trilhas ecológicas, tem forró com o Wellington e também sorteio de brindes e aulão de dança. Todo mundo convidado aí. Pode trazer para mim? Sim, eu quero falar para você que está aí acompanhando o nosso programa, que tem um senhor, uma pessoa, o seu Adonias. E agora eu quero chamar a sua atenção. É, você de casa, você da cozinha, você da sala, vem para cá, vem para frente da televisão, vem para cá, vem para cá, bem pertinho de mim aqui. Eu quero fazer um pedido muito especial para vocês. É, você mesmo que está aí acompanhando o programa, chega aqui bem pertinho de mim. Olha, nós temos um senhor, o nome dele é Adonias. O senhor Adonias, ele é cadeirante, ele vive em cima de uma cadeira de rodas. Inclusive, essa cadeira de rodas, eu não sabia. Quando a gente estava fazendo a entrevista, ele falou assim, Renato, essa cadeira foi você que arrumou para a gente através do seu programa. A cadeira está destruída, não está legal mais, não está aguentando mais ele. Ele vai fazer agora uma cirurgia e a família está passando por muitas privações. Está precisando de roupa, de cama, está precisando de cama. Ele perdeu dois filhos dele, duas meninas. O juiz determinou que o Conselho Tutelar retirasse as crianças, porque ele não tem cama para elas dormirem. Dormiu no chão, não tem cama, não tem colchão. Então, quem puder nos ajudar, você de casa, daqui a pouquinho eu vou tratar desse assunto aqui no nosso programa, no quadro Solidariedade. Já, já, já. Aguarde aí, é um minutinho só. De volta aqui no Sim Comunidade, eu estou com o meu amigo Meriçando. Meriçando, você mora em que bairro, Meriçando? Você fala nesse microfone aí. No bairro Canivete. No bairro Canivete? É. E aí, cara, como é que é essa história? Você alugou uma casa lá e aí você está desempregado. Eu estou desempregado e o aluguel já está vencido, né? E eu trabalho de pedreiro, aquele que precisa de um pedreiro, meu número de telefone é 997-6184-39. Meriçando, agora me fala uma coisa. Você tem família, você tem a sua esposa e tem duas filhas. E aí você está passando nessa cidade lá, cara? Alimentação, tudo? Não, alimentação eu tenho, né? Está tranquilo? Está tranquilo. Mas é para pagar o aluguel. É só para pagar o aluguel. Gente, olha, vamos dar uma oportunidade para o Meriçando aí? Meriçando, chega um pouquinho mais para frente comigo aqui. Aí, garoto. Vamos dar uma oportunidade para o Meriçando porque é uma pessoa que quer trabalhar. Ele não vê que é, ah, Renato, eu preciso disso, eu preciso que você me dá isso, me dá aquilo. Não, Renato, eu quero trabalhar, cara. Eu quero uma oportunidade de emprego. Cortou meu coração ver que ele tem a família, tem os dois filhos e que às vezes precisa de uma oportunidade e está aí, precisando de trabalho e ainda não tem oportunidade para trabalhar. E tem um detalhe também, Meriçando. Se não aparecer de pedreiro, pode ser de ajudante, não tem essa história. Qualquer coisa, qualquer coisa eu trabalho. Você quer trabalhar? Quero trabalhar. Gente, vamos dar uma oportunidade. Vamos falar seu telefone, mas vamos falar devagar que você bota uma correria. Está parecendo locutor de rodeio, rapaz. Está não sei o que, papapá. Eita, nós. Vamos lá, com calma. 99, 997, 997, 61, 8439, 8439. Isso. 9, 97, 61, 8439. Então, gente, alguém que quiser dar uma oportunidade. Renatão, não consegui anotar o telefone do Meriçando. Liga aqui para o nosso aqui, 3373 2000. Ou então, pelo nosso zap, 996-920202. Vamos ajudar esse camarada aqui, principalmente por causa das crianças. O seu aluguel é de quanto? 450. 450 reais. Vamos dar um trabalho para ele poder pagar o aluguel dele. Ele falou que a alimentação está tranquila. Então, o importante é que ele fique quentinho dentro de casa com a família. Está bom, Meriçando? Você continua comigo aqui, que agora eu quero falar de uma situação de um senhor muito simples, uma pessoa muito bacana e muito simples. O nome dele é seu Adonias. Seu Adonias, eu estive na casa dele fazendo a gravação do programa. E aí, ele contou uma história. Renato, eu estou passando assim por muitas privações. Estou passando por um momento bem difícil na minha vida. E aí, a situação é o seguinte. Ele não tem nada em casa. Agora, imagine só, e você, Meriçando, que está passando por isso, imagine só você de casa, que vê as suas filhas indo para o conselho tutelar, vendo a sua família, às vezes, privada de estar junto com você. São duas crianças, duas menininhas. E essas meninas hoje, o juiz determinou que fosse para ser cuidada pelo asilo, né? O asilo que é asilo e é orfanato. Então, o orfanato vai estar cuidando das crianças enquanto ele não tiver cama, enfim, para as crianças poderem dormir. Então, nós precisamos de colchão, precisamos de cama, precisamos de alimentos, precisamos de roupa, tá? E uma cadeira de rodas para o senhor Adonias. Preste atenção. Olá, pessoal de casa. Hoje, no quadro Solidariedade, eu estou com o senhor Adonias. Ele mora aqui no bairro Interlagos. O senhor Adonias está passando uma fase bem difícil da vida dele. Vai fazer uma cirurgia agora no dia 1º. Dia 1º de agosto? É de julho. De julho agora? Dia 1º, agora está bem pertinho, então. Ele precisa de ajuda, roupas, alimentos, roupa de cama, cama, cadeira de banho. Ele não tem, ele não tem nada. O senhor Adonias está passando uma fase bem difícil. Inclusive, essa cadeira sua também não está muito boa, né, senhor? Foi, né? Foi, o cara pediu, o senhor pediu, o senhor que deu essa cadeira. Essa cadeira aqui? Foi, o senhor pediu. Já tem quanto tempo, já, que o senhor tem ela? Já tem uns nove meses, já. Uns nove meses. É, essa cadeira aqui já não está mais legal. Ela está bem ruimzinha. Já quebrou tudo aqui. Vamos tentar conseguir outra cadeira para o senhor. Eu quero ir para a igreja sim, não posso ir. É tudo muito triste, né? Que é a hora do dia. Então foi através do nosso programa o senhor conseguiu essa cadeira? Foi, foi. O cara pediu o Gilberto. O Gilberto foi lá. Gilberto? É. Alô, Gilberto, um abraço para você. Então, está certo. Gente, olha, alimentos, roupas, roupa de cama, cama, colchão, o que for, você pode estar nos ajudando através aqui do nosso programa, tá bom? No quadro solidariedade. O senhor Adonias é uma pessoa muito simples, é cadeirante, tem que fazer uma cirurgia. O senhor está com problema de asma, qual o medicamento que o senhor falou que você usa? É telegom, o remédio de... Telegom. O meu doutor do coração passou para mim. Telegom. É, só que estou... Custa muito caro esse medicamento? Pega aí, Aline, essa receita é para mim, na escolinha, mostra ele aí. É, o Telegon, não há necessidade. Telegon, se você que está aí acompanhando o programa puder nos ajudar, Telegon é o nome do medicamento para o senhor Adonias. Quem sabe você pode dar aquela força e a gente conseguir comprar esse medicamento também para ajudar. Tá bom? Renato Rangel, no quadro Solidariedade... São dois cumprimentos por dia. São dois cumprimentos? É, dois. Solidariedade aqui no bairro Interlagos. Telegon é o nome do medicamento. Telegon. Se você puder nos ajudar, entre em contato conosco, pode mandar pelo zap agora. Renatão, eu quero ajudar com uma caixa desse medicamento. Alguma farmácia, alguma pessoa também que quiser ajudar. 996-9202-0202. 3373-2000. Liga agora, liga agora, você interage com o nosso programa e ajuda o seu Adonias. Eu fiquei assim com o coração partido. Porque você vê um pai e ele falou assim, Renato, olha, eu estou muito triste porque o juiz determinou que os meus filhos, que as minhas filhas fossem retiradas aqui de casa porque eu não tenho condições de dar pelo menos uma cama para elas dormirem. Por esse motivo, eu estou muito triste. E a água corria do olho dele, né? E isso dói no coração, porque eu também sou pai. Eu sei o que é chegar lá em casa, dar um abraço no meu garoto lá e sentir o calor dele, sentir o carinho de filho e tal. Então, você de casa, vamos trabalhar, gente, todo mundo junto aí. Aliás, eu quero agradecer. Já apareceu a cadeira de rodas. Eita, nós! O senhor Adriano, lá do bairro de Santa Cruz, Renatão, pode mandar apanhar a cadeira de rodas aqui que eu vou estar passando a cadeira de rodas para o seu Adonias. Então, seu Adonias, essa cadeira que está toda quebrada aí, já tem quase um ano que a gente arrumou a cadeira para ele. E ele está fortinho, né? Então, quebrou a cadeira tudo. Então, nós arrumamos a outra cadeira. Quem está arrumando aqui é o Adriano, o seu Adriano, vai estar passando para o senhor, o seu Adonias, aí do bairro Interlagos. Aliás, você que pode ajudar, 996-920-202. Você pode ajudar com um medicamento, pode ajudar com cama. Renatão, eu tenho cama de solteiro. Renatão, eu tenho colchão. Eu tenho cama, enfim, o que você tiver. Eu tenho armário, ele não tem nada. A casa dele é a mesma situação da Maria da Ajuda, que a gente está fazendo a campanha também para ajudá-la aqui no nosso programa. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer e eu me sinto útil, eu acho que a TV Sim, dando essa oportunidade de eu fazer esse programa aqui, eu me sinto útil, eu me sinto muito feliz de poder ajudar as pessoas. É muito legal. Aliás, o nosso programa, a última edição vai ser na quinta-feira. Todos os apresentadores de televisão e rádio que vão concorrer nas eleições, que são pré-candidatos, não podem ficar no ar. Então, por esse motivo, eu vou ter que deixar o programa nesta quinta-feira. Quinta-feira é o último dia do programa, mas depois das eleições a gente volta. E vamos voltar, assim, com um programa bem legal, bem gostoso. E é uma coisa que eu gosto de fazer, é poder ajudar as pessoas. Já faço isso no rádio há mais de 28 anos, né? Já vai fazer 29, vai fazer 30 anos agora esse ano, que a gente está no rádio. E é muito gostoso fazer isso também na televisão. Muito legal. Falando em solidariedade, eu quero agradecer a todas as pessoas. Nós estamos divulgando aqui na emissora e a resposta tem sido muito rápida com relação à doação de sangue, né? Doar sangue é doar vida, é fazer solidariedade, é amar ao próximo. E tem uma reportagem bem bacana e eu gostaria que você prestasse atenção de doação de sangue. Atenção, principalmente sangue negativo. Olha só. Com o marido internado há 30 dias em estado grave, Dona Isabel corre contra o tempo para conseguir voluntários. Ele teve um infarto e está em estado muito grave. Muitos já se sensibilizaram, só que mesmo assim a quantidade de doadores ainda não é suficiente nem para atender o paciente, quanto mais outros que necessitam de transfusão de sangue. No entanto, Dona Isabel, após anos sem doar sangue e vivendo esse drama na família, voltou a ser voluntária. Porque a gente só sente a dor quando dói na gente, né? Quando queima nos outros, às vezes a gente sente, mas não é aquela dor, né? Como se fosse na gente. E hoje eu senti como se a dor fosse em mim. Doeu muito. Segundo a direção daqui do Hemonúcleo de Linhares, o número de doadores é bem abaixo do ideal. Principalmente agora no mês de junho. Os estoques de sangue praticamente vazios mostram essa realidade. Para se ter uma ideia, na gaveta de sangue de tipos negativos, só existe uma bolsa de AB negativo. Nós precisamos de todos os sangues. Mas os sangues que nós chamamos de sangues raros são os sangues negativos. Infelizmente, os Os negativos, os A negativos, principalmente, né? E tem uma escassez muito grande. A população é minoria mesmo e nós estamos sempre em falta. Então, sempre chamando, sempre convocando os doadores dos sangues negativos. Para amenizar o problema e incentivar a doação de sangue, foi criada a campanha Junho Vermelho. Junho Vermelho é isso. É reconhecer, valorizar esse gesto solidário, voluntário e altruísta das pessoas. E, ao mesmo tempo, a gente está reabastecendo os estoques do Banco de Sangue, chamando novamente os doadores voluntários ou não para estarem participando. Em uma média de três doadores dia, nesta segunda-feira, o Emonúcleo registrou mais de 50 voluntários. Isso depois da campanha. Um alívio, já que faltam vários tipos de sangue nos estoques. Graças a Deus a campanha tem conscientizado, os doadores estão vindo. Hoje nós tivemos uma média de 52 doadores em uma segunda-feira. Então, está sendo muito bom. Pelas estatísticas da Organização Mundial de Saúde, a OMS, apenas 1,8% dos brasileiros são doadores, sendo que o ideal seria de 3 a 5% da população. Eu queria pedir a vocês de casa, por favor, doem sangue ou negativo, ou qualquer tipo de sangue, gente. Não dói e é de graça. Por favor, venha doar, porque quanto mais vocês dão, mais vocês recebem, porque o sangue ele renova. Ter um estilo de vida saudável, estar com a saúde em dia, comparecer aos emocentos com o documento com foto, terem entre 16 e 18 anos os adolescentes, estando acompanhado por um responsável ou trazendo a autorização dos pais. De 18 aos 69 anos, de 7 às 12, de segunda às sextas-feiras. Então, gente, olha, doar sangue, como eu já disse, é ser solidário, é doar vida, né? Então, não perca a oportunidade, procure o nosso Hemonúcleo, fica ali ao lado do Hospital Rio Doce, tá? E é importante que você participe, que você doe sangue, doe vida. Quero mandar alô aqui, quero mandar alô do Zap, a galera que está interagindo conosco. Atenção, Cleiton e Jennifer, lá do Bairro Aviso. Atenção, galerinha do Bairro Aviso, o pessoal está interagindo conosco aqui sempre. Eu quero agradecer muito o carinho de vocês. Também o Jair e a Luzia, lá do Vila Isabel. Galera do Vila Isabel, aquele abraço. Obrigado pela audiência. A Emily, do bairro Nova Esperança. Olha que coisa mais gostosa. Dá vontade de dar uma mordida, cara. A Lívia e também Thaís, do bairro Interlagos. Olha as gatas, o que é isso? O Arthur e a Elane, do bairro Canivete e Interlagos. Legal, legal, legal. O Roger Lucas, do bairro Nova Esperança. Ô, Roger, você está ligado aí, bicho? Te lindo, cara. Valeu, obrigado pela audiência aí, meu. Eita, nós. Também a Simone, do bairro Aviso. Alô, Simone. O Elias, do bairro Interlagos. Olha só o Elias aí. O Jalisson e a Vanusa, do Jardim Laguna. E também, Iraci, Roger e Wagner, do bairro Planalto, Família Unida. Isso é muito legal, bacana. Deus que abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Minha voz está assim. Está no finalzinho, né? Eu estou com a gripe já há dez dias, gente. Essa gripe, ela não me larga. E aí a voz só vai piorando. Mas está legal, graças a Deus. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Já, já tem comunidade e tem também o agradecimento à Maria da Ajuda, que várias pessoas ligaram para ajudar. E ela vai agradecer aqui no nosso programa. É rapidinha, pai e bola. Eu estou muito feliz. Aliás, aqui na TV, a gente está vivendo assim uma coisa bem bacana, porque nós temos ferramentas que nos ajudam muito, que é o Zap. O pessoal já interage na hora e manda para a gente. Eu tenho aqui uma cama. O Nylon, ele mora no bairro Planalto. Renatão, eu vou doar uma cama e um colchão, né? E eu acho que nós vamos conseguir mais uma cama e aí vamos colocar essas duas camas na casa lá do seu Adonias. Aí as crianças vão poder voltar para a casa dele. Porque, na verdade, o maior problema são as camas. Que o juiz determinou que as crianças fossem retiradas da casa dele, porque não tinha aonde dormir. Não tinha cama. Então, se nós conseguirmos mais uma cama e mais um colchão, a gente vai conseguir trazer as meninas de volta e o seu Adonias vai ficar muito feliz. Só para você que ligou agora a TV, que não está sabendo, o seu Adonias, ele é uma pessoa simples, ele é deficiente, ele não caminha. Vai ter que fazer uma cirurgia agora, no dia 1º de julho, inclusive. E ele precisa muito da nossa solidariedade. As duas filhas dele, as duas filhas, que são as menores, elas foram retiradas da casa do seu Adonias. Está aí na tela, está aí na tela, seu Adonias. Elas foram retiradas da casa dele, porque não tinha aonde as crianças dormirem, né? E nós conseguimos agora há pouco uma cadeira de rodas. Quero agradecer ao seu Adriano, lá do bairro Santa Cruz, que nos doou a cadeira. E também agora apareceu aqui uma cama e um colchão. E eu tenho certeza, pode trazer para mim aqui agora, eu tenho certeza que outras camas vão aparecer. E também precisamos de alimentos, precisamos de roupas usadas, precisamos de lençóis, de cobertas, cobertores. Por favor, vão invadindo aí o nosso programa. 996-920-0202-3373-2000. Liga para cá e interage conosco, tá bom? Manutenção da linha verde. Comunidade está reclamando, o pessoal está sendo, às vezes, assaltados ali na linha verde. Sabe por quê? Porque está tudo sem manutenção, o mato está com quase 2 metros de altura. Aí o bandido chega com o revólver lá, olha, fulano, passa tudo aí e tal. A pessoa está fazendo caminhada, às vezes está indo trabalhar, está indo para casa trabalhar. E é assaltado pelos bandidos que ficam estrategicamente na linha verde. Preste atenção. Olá, pessoal de casa. Hoje no quadro Comunidades, nós estamos aqui no bairro Interlagos, a altura da Quifrango. Algumas pessoas têm reclamado que estão sendo assaltadas aqui atrás, na chamada linha verde, onde a manutenção da grama, de todo o material que tem aqui, inclusive até da cerca que envolve a lagoa aqui do bairro, está tudo abandonado. Então as pessoas estão reclamando, além de tudo, de assalto. Mas olha bem, preste atenção você de casa, porque moradores passaram para a gente que tinha esgoto correndo direto para a lagoa. Preste atenção nesse esgoto, olha bem, preste atenção você de casa que está aí acompanhando, o que desce de esgoto, esgoto doméstico, aqui atrás da Quifrango. Olha só como desce esgoto aqui, esse esgoto doméstico que vem das casas aqui da região. A gente tem inclusive tratado desse assunto, a Câmara Municipal, ela está com um projeto, um projeto que visa uma CPI de investigação com relação ao SAAI, a responsabilidade dessa instituição, do SAAI, de jogar esse esgoto in natura nas lagoas do município de Linhares. Várias elevatórias, segundo denúncia, inclusive a gente já observou isso aqui no nosso programa, elas não estão funcionando. Aí o que acontece? O esgoto chega in natura e desce direto para a lagoa. Por isso a gente está fazendo, na verdade, essa denúncia aqui no nosso programa, está no quadro comunidades. Tanto a questão da capina, que as pessoas estão sendo assaltadas devido ao mato estar muito alto aqui na linha verde, e também o esgoto que vai direto in natura para a lagoa aqui do bairro Interlagos. De volta aqui no nosso programa, olha que coisa mais gostosinha que está aqui, olha a barriguinha dela. Eita, noz, epacinha. Como é que é o nome? O bebezinho é o quê? É uma moça ou um rapaz? É uma menina. É uma menina. Qual o nome dela? Nauana Ketlin. Nauana. Mas por que você vai me arrumar um nome difícil desse assim, Maria? Ó, Maria da ajuda o nome dela. Aí ela vai assim, vou arrumar um nome bem difícil para minha filha. Eita, como é que é? Nauana Ketlin. Nauana Ketlin. Bonito, mas difícil de falar, hein? O pessoal vai enrolar a língua para falar o nome dela. Maria, você gostaria de ajudar, de agradecer? Maria da ajuda. Você gostaria de agradecer a todas as pessoas que te ajudaram? E muito. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, né? Por estar dando essa oportunidade, a gente está aqui, agradecer a você também. E a todas as pessoas que estão me ajudando. Nem sempre com algo materiais, mas sim me dando aquela força e dizendo que Deus vai me ajudar. Amém. E que eu vou conseguir, que o meu objetivo é conseguir tudo de bom na vida. Maravilha. Gente, olha, a gente conseguiu um monte de fraldinha aqui para ela. Um fogão. Ela não tem nada em casa. Nós conseguimos um fogão, conseguimos roupinha de bebê, enfim. E você de casa que está aí acompanhando o programa, Renatão, eu quero ajudar. Entra em contato conosco, ajuda aqui, essa tampinha, tá? Essa barriguinha aqui, porque... Como é que é o nome dela? Nauana Ketlin. Nauana Ketlin. Rapaz, isso enrola a língua do apresentador. Gente, eu quero agradecer a todos vocês, tá? Um ótimo final de semana. Nesse sábado, o nosso programa é de 6 a 7 da noite, tá? Super especial, um monte de coisa bem bacana. E eu quero agradecer a você porque veio aqui no meu programa. Deus que te abençoe. Amém. E a Nauana também. Amém. Gente, pessoal de casa, um grande abraço. Sabadão, de 6 a 7 da noite. Estou esperando por vocês. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.